Olha, agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque agora a gente vai falar sobre decoração para quarto de bebê. Você sabia que a decoração para quarto de bebê é uma das fases mais difíceis e divertidas também na gestação? Com a descoberta da gravidez, muitos planos vêm à tona. E claro, o planejamento do quartinho, a decoração para o quarto do bebê, é o tema de hoje no quadro Toque de Casa. Toque de Casa Pois é, gente, com a chegada do bebê existem muitas questões que podem deixar qualquer mãe e papai de cabelo em pé. O principal problema, gente, é fazer o quarto dos sonhos do bebê, no caso o orçamento da vida real, para ajudar aí os futuros pais. Aqui está, então, comigo para falar sobre isso e tirar todas as dúvidas, gente, a Bruna, a Vanessa, que vai, então, falar tudo o que vocês precisam saber antes de começar, então, a comprar aí a decoração do quarto do bebê. Seja muito bem-vinda, Bruna, é um prazer você com a gente aqui para tirar as dúvidas aí, então, que sempre surge aí, gente, durante a gestação. Mas a primeira dúvida que a gente tem aqui para a gente esclarecer agora, Bruna, é possível montar o quarto do bebê e economizar? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com você, a primeira vez. É possível, sim, na verdade, tem para todo tipo de gosto e todo tipo de orçamento. Basta um pouquinho de criatividade, planejamento, né? A gente sempre fala que é muito importante planejar, então, colocar tudo na ponta do lápis, aquilo que você tem de orçamento, aquilo que você deseja fazer, ajuda muito. Outra questão importante também, que as mamães sempre já ficam aí atentas quando descobrem aí a chegada do bebê, é o tema, gente, como é que vai fazer aquela decoração? A importância dessa escolha do tema é importante, na verdade? Então, na verdade, assim, depois que você fizer ali o teu planejamento, saber quanto você tem para gastar, né? Tudo, você planejou essa parte principal, a gente vai para a escolha do tema, porque a partir dela a gente vai para os demais, né? Então, a gente trouxe até aqui algumas coisas de decoração, algumas ideias, né? Então, a questão do orçamento, ela muda muito conforme o que você quer usar no tema, né? Então, se você quiser um tema mais cheio de cores, com papel de parede, com decoração, então, tudo que você vai acrescentando nesse tema que você escolheu, então, vai agregando valor. Então, se, ah, Bruna, a ideia é gastar menos, então, a ideia, por exemplo, assim, a gente vai até falar mais sobre a questão dos móveis, a escolha do móvel, tudo isso influencia também no tema, então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem Pinterest, tem internet, tem Instagram, então, é muito mais fácil. Então, se você escolher um tema e focar nele, vai te ajudar mais. Agora, vou só dar um alô aqui, despedir, então, agora já é 11h30, vamos, então, se despedir de Rolim de Moura e Pimenta Buena, você fica agora, então, com a sua programação local. E agora, então, falando ainda sobre a questão dos móveis, como você acabou de falar, o que seria mais viável aí? A pessoa comprar o móvel do bebê já montado ou, então, aí, fazer sob medida? Olha, hoje, assim, as empresas, elas vão crescendo cada vez mais, então, elas vão inovando nos móveis que a gente já pode comprar pronto. Então, hoje, existem muitos móveis que já vêm pronto, porém, que é fácil de adequar ali na decoração. O que vai mudar da pessoa escolher o móvel solto ou o móvel que ele vai fazer planejado é justamente o tamanho. Por isso que é importante a gente metrificar esses ambientes. Pega aquela treininha, assim, aquela baratinha do mercado, mesmo, 10 reais, você consegue medir ali os ambientes, você vai saber aquilo que cabe, o que não cabe. Então, existe muitos móveis mesmo onde faço da gente casar ali com uma decoração moderna. Porém, às vezes, a necessidade da pessoa é de fazer um planejado. Por quê? O planejado, ele vai te dar opções de ocupar melhor aquele espaço. Às vezes, você tem um irmãozinho que se adequa a adequar mais de uma cama naquele espaço. Então, isso que muda aí bastante. Outro fato que chama atenção também é a questão dos objetos ali. As mamães sempre estão ali querendo botar alguma coisa diferente para deixar o quarto mais aconchigante. É importante essa questão também da decoração. O que você indica? Comprar objetos, reutilizar o que já tem em casa. Muitas vezes, já tem até de outro filho ou de algum parente que fez aquela doação. O que você acha melhor na hora? Comprar ou usar o que tem em casa já? Olha, independente do teu orçamento, eu acho legal usar uma coisa que você tem um apego emocional. Então, uma cômoda antiguinha, uma cadeira de balanço que foi, de repente, sua mãe usou com você. Então, olha que legal você usar na decoração. Além de economizar, né? Às vezes, se tiver muito antigo, aí você, de repente, dá uma renovada, uma pintura. Lógico, tem que ser com uma pintura específica. Mas, imagina você poder economizar e ainda utilizar algo que está em muito apego emocional. Então, isso ajuda bastante tanto no orçamento como na decoração. Deixa bonito e deixa uma coisa única, né? Nem todo mundo vai ter aquele objeto. Exato. Agora, o que chama também bastante a atenção das mamães, a gente tinha que falar sobre, é a questão da cor do quarto. Como escolher a cor? A cor tem uma cor indicada? Tem as cores indicadas para a decoração do bebê? Ou fica a critério da mamãe, do papai? Como é que fica essa questão? Então, as cores. É lógico que a gente está escolhendo para uma pessoa que ela nem tem gosto ainda, né? Ela nem nasceu. Então, vai muito do gosto pessoal dos pais. Então, qual é a importância na hora de escolher as cores para o ambiente infantil, o ambiente principalmente dos bebês? Sei escolher cores que não sejam tão fortes, que não sejam cores tão predominantes. Então, você escolher na base das cores. A gente vai até mostrar uma paleta de cores em tom pastel, porque ela te ajuda muito a ter uma base. Então, se eu uso uma, assim, vamos dizer assim, para não ter erro, porque não existe uma regra, mas existe uma coisa assim para não ter erro. Não usa cores muito fortes, cores que às vezes, ah, minha cor preferida é o laranja, o amarelo. Imagina você usar isso no quarto de uma criança de uma maneira predominante. Então, qual a dica que eu daria? Usa cores em tons pastéis. Se você quiser usar uma cor diferente, como cores mais fortes, né? Pode passar as imagens, tem uma imagem bem legal representando algo sobre. Você não colocar muito o teu gosto pessoal, entender que é uma criança, que ela está com os sentidos ali. Ela nasceu agora, então, os sentidos dela ainda estão... Tem que ter muito cuidado essa questão das cores, porque as cores... Olha que legal essa cor aqui, é uma com um pouquinho mais forte. A gente até falou aqui sobre a questão de reutilizar o imóvel antigo, que foi pintado. Então, olha que bacana. O cômodo ali, o berço também, a gente vê que é o modelo antigo. E geralmente usam aí um azul mais clarinho, aquela questão mais clara, mas essa cor ficou bacana também. Você viu que ela não deixou o ambiente pesado, tudo é de clean, tudo é atemporal, mas a gente deixou ali o toque de cor nos móveis, que deu essa cara diferente, né? Pode passar, tem mais... O branco sempre dando aquela equilibrada no ambiente, né? Exatamente. Na mistura de cor ali, o branco dá aquela quebrada. Olha, outra coisa legal para quarto de criança é usar coisas multifuncionais. Então, se você não tem muito espaço, olha esse berço. Ele é um berço que tem gavetas, ele tem ali uma bicama. Então, ele é um berço que vai ter multifunções para o mesmo espaço. Então, você consegue ali, vamos dizer assim, aproveitar esse móvel, de repente ele vira cama depois. Olha, ele tem um trocador na lateral, então você economiza muito espaço. Então, você que mora em apartamento é uma ótima opção usar móveis multifuncionais. E agora, qual que é o item que não pode faltar na hora de fazer o planejamento ali do quarto do bebê? Tem isso? Tem algum item que não pode faltar? Tem, esse é o item principal. Quando a gente fala em quarto de bebê, a gente está falando de uma criança, um bebê que ele é totalmente indefeso, né? Você que toma conta da segurança dele, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa percepção. Então, qual é o principal item? Por exemplo, escolher um berço que seja certificado pelo Inmetro. Esse é o principal. Você não pegar e encher o berço daquelas coisas que tinha. Antigamente, a gente usava muito protetor, bichinho, pelúcia. Não pode. Então, quando a gente fala sobre quarto de bebê, a gente fala ali sobre um bom layout, a gente fala sobre cores. Tudo isso é importante, mas o principal é a segurança. Então, você não colocar objetos em cima do berço, algo que possa descolar, cair, inventar uma elétrica lá, um móvel muito diferenciado que depois pode cair nessa criança. Então, você tem que ter muito cuidado com a segurança do bebê. A gente também não pode esquecer, falando dessa questão da decoração, a questão também de fazer um orçamento, pesquisar bastante, porque isso influencia também na hora de fazer a decoração do quarto da criança, você ir em um ou mais lugares também. É importante também isso, não é verdade? Exatamente. É importante porque, de repente, se você colocou um orçamento ali, para você não ficar frustrado. Então, de repente, às vezes você gostou de um berço muito legal, vai na internet, olha lá, às vezes tem uma opção de berços que são acessíveis e são bonitos, são atemporais. Esse é um exemplo que a gente deixou aqui do que não fazer, gente. Assim, eu sei que tem gosto para tudo, mas você imagina um quarto de um bebê que, né, a percepção dela acabou de nascer, ela chega nesse quarto aqui, cheio de cor. É um quarto colorido, mas para uma criança mais ali de 3, 4 anos. Não vai exagerar, assim, no quarto do neném. Gente, essas bananinhas aqui me pegaram, viu? Mas aí tem essa questão também, para não confundir a cabeça também, muita cor, muita luz também, tem essa questão também, não é isso no quarto? Você deixa a criança, ela está nascendo, acabou de estar se desenvolvendo ainda, está começando a enxergar, ela já começa enxergando essas coisas aí de gosto um pouquinho duvidoso, então não vamos exagerar, por favor. Mais alguma coisa que você quer acrescentar para as mães que estão em casa? Alguma orientação, alguma dica que a gente acaba, às vezes, esquecendo, conversando? Olha, a dica principal é essa, planejamento, você tem que colocar no papel aquilo que você quer, exatamente no apanhado geral é isso. Assim, dá de fazer um quarto bem bonito, atemporal, não precisa ter um tema específico, você pode escolher um tema geral. Ah, eu quero que o quarto da minha filha seja de flores, isso tem acontecido muito nas decorações de festa também, então não precisa, assim, se apegar muito a um tema específico. Faz uma coisa bonita que depois você vai lembrar com muito carinho dessa fase mais importante da vida da mãe. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, então está aí, gente, dica de ouro aqui no nosso quadro Toque de Casa, que volta a semana que vem. Está aqui. Toque de Casa Muito legal, né? Semanalmente a gente busca trazer aí dicas para você de casa, dar um toque especial no seu ambiente, no seu lar, deixando ele mais aconchegante, dentro aí de um universo de possibilidades. Então, as dicas aí da nossa especialista voltam na próxima semana. Tchau, tchau.